E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Hoje eu tô muito de boa porque, galera, é o seguinte. Eu tô com um amigo meu aqui e ele vai emprestar a MT-09 dele pra me dar uma volta. Ele vai junto comigo na XJ e eu vou na moto dele, mano. A MT-09... Quanto cilindrado do caminhão? 900, né? 850. 850 cilindrado, mano. Essa moto, ela é muito forte. Ela tem muito torque. Tipo assim, ela empina muito fácil, sabe? Porque ela é muito forte mesmo. Antes da gente mostrar a moto e dar aquele rolê pra mostrar pra vocês, eu queria pedir pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscrever aqui agora. Se inscreve, é de graça pra se inscrever e você vai nos ajudar grandão, beleza? Pra tá trazendo vídeos aqui. Todo dia, meio dia, tem vídeo novo, beleza? Galera, me dá um minuto pra me explicar o negócio aqui rapidinho pra um pessoal que tem dúvida. Tem uma galera que me pergunta qual que é o aplicativo de vídeo que eu uso. Galera, o aplicativo de vídeo que eu uso é o Filmora Wondershare. Se você quiser baixar esse aplicativo, você encontra ele no primeiro link da descrição aqui no meu vídeo. Você clicando no primeiro link aqui da descrição, você vai ser direcionado pra uma tela. E nessa tela, você vai fazer o download. Feito o download, é só começar a instalação. Ó, é bem simples o processo de instalação. E terminando a instalação, você já executa e sai editando seus vídeos, mano. Esse aplicativo que eu uso é muito top. Então, se você quiser editar seus vídeos com o Filmora Wondershare, é só baixar aqui no primeiro link da descrição, beleza? Agora, vamos voltar lá pro vídeo pro rolê de MT-09, chave demais. E lembrando, se você quiser comprar uma blusa igual essa aqui, você encontra no link aí da descrição, no meu site. Loja 021. Tem blusa e camiseta. Você paga pelo PagSeguro e chega pelo correio rapidinho na sua casa. Eu mesmo que envio, mano. Então, entra lá no site e faz a sua compra da sua blusa e da sua camiseta. Agora, vamos aqui pra moto que eu sei que vocês estão muito interessados pra ver o jeito que essa MT-09 que eu vou mandar. Se liga, velho. Agora que vocês já viram a moto, mano, a moto tá top. Ó o do Monegui, mano. Tá top o bagulho mesmo, hein, viado. Se vocês tiverem, vamos dar um rolê nela agora, vamos dar um acelero? Vamos acelerar. Você vai dar um rolê na XJ, beleza? Na XJ6. Mas vai com calma, porque a XJ, mano, é muito violenta. XJ é bruxo. Então, galera, vamos testar aqui agora a MT-09 dele. Tá com um escape, é uma ponteira esportiva. Não tá só o cano, tá um barulho mais suave. Só que essa moto aqui é uma moto muito forte, então tem que tomar bastante cuidado pra andar nela, galera. Se liga, mano, ó o jeito que ela é. Ela parece ser alta quanto a XJ, galera. É bem diferente o negócio. Vocês vão ver. Eu andei nela uma vez faz muito tempo e eu estranhei bastante, porque se acelerava a moto já saía empinando. E essa aqui certamente vai ser a mesma coisa. Então, vamos lá, vocês vão ver o jeito que é. Saindo com a moto aqui. E aí, rapaziada, ó. Vocês já sentiam o drama aí do jeito que é, né? Nessa primeira mandada de marcha aqui. Sobre primeira. Então, vamos sair daqui e vocês vão ver mais um pouco da moto aqui do que é. Ó. Vocês viram, mano? Essa moto, ela é muito agressiva, mano. Essa moto aqui, ela não pode ser moto pra primeira moto. Nem pra segunda, eu acho. Ó. Se eu não tomar cuidado, você vira pra trás, mano. É. O negócio anda, fio. O negócio anda. E ela, lembrando, galera, que ela tem três motos de pilotagem. Tem o stand-by, que é esse que eu tô. Não sei se dá pra ver, ó. Stand-by. E aqui tem um botãozinho que você pode mudar. Nesse botão, tem o modo A. O que que é o modo A? O modo A é o mais forte. O modo A, quer ver, ó. O modo A, a moto dispara. Dispara, mano. Dispara. E no modo B, a moto demora um pouquinho mais pra disparar, tá ligado? Mesmo assim. Tá vendo que a moto fica um pouquinho mais manca no modo B? É, o negócio é bruto. No stand-by, que é o mais top pra andar, eu acho. Porque fica mais confortável o negócio. É, o modo A aqui. E o escapão também. Olha o barulho. Eita, porra. Isso é um tuchão de fogo. Solta nóis, sinaleiro. Olha. Olha ali, rapaziada. Acelerou o negócio. Isso é um tuchão de fogo. Olha. E eu só brinquei na embreagem, mano. Se duvidar, você já capota, vira pra trás. O bagulho é bruto, mano. Muito bruto, mano. Você é louco, tio. Essa moto aqui é tesão. Em primeirinha, o negócio já é abusado, mano. É abusadão, meu. Se liga que eu vou mostrar rapidão pra vocês os fogos que saem do escape dela, mano. É muito brutal. Vamos continuar o rolê aqui agora. Lembrando, galera, que o dono dessa moto tem canal também. Tá aí na descrição, beleza? Se inscreve lá e fala. Vim pelo mic. Olha a Harlona ali já ficou em choque, viado. Mano, essa moto é muito forte. Você é louco, tio. Isso aqui é um cavalo louco, mano. Isso aqui é um cavalo louco de tudo essa moto, viado. E minha XJ. Tá ali atrás berrando mais que as trombetas do inferno. Berra muito. Minha XJ, né, tio? Minha XJ é brava, moleque. Não acelera essa rua aqui, ó. Olha, eu só dei uma esticada no acelerador, mano. Só uma esticadinha no acelerador. Olha o que que acontece já com a moto, tio. Só uma esticadinha. Você só precisa dar uma esticadinha, mais nada. Você é louco, mano. Dá até medo, viado. E o fogo que sai do escape? Parece um leão, mano. O fogo que sai do escape é top, hein, tio. Você é louco, viado. Olha! O ronco é absurdo, mano. É absurdo o ronco dessa moto, rapaziada. O ronco dela é absurdamente alto. É estralado o ronco dessa moto. Ó, quer ver? Ó, em primeiro. Vamos quebrar a mola bem aqui. Sorte que uma vez eu vim aqui dar um rolê. Senão você ia sair esticando tudo. Chegava no quebra-mola e rampava ele. Mano, aqui é haja... Haja pneu, galera. Porque o bagulhinho pina por tudo, mano. Desse jeito o Lucas fica pra trás com a minha XJ, tio. Desse jeito ele fica pra trás, coitado. Olha! Parece um leão. Que rua que é essa que não entrou, louco? Vai, amado, Mike. Isso que eu tava procurando um lugar não escuro, né, mano? Olha! Mano, por qualquer coisa ela já sai no grau, viado. Qualquer coisa, mano. Ó, o grau. E o que pinou, né? É lógico que na hora que eu dou aquela esticada, talvez o grau não seja aquele grau alto, aquele grau saudável, né? Mas sai empinando. A posição dela já é pra sair empinando. Pode ver. Ó, minha perna tá pra frente, ó. Tá ligado? Eu tô com a perna pra frente, a perna não fica pra trás. A perna não fica pra trás. Você chamou, ela vem. Chamou o troço, só vem no braço, mano. Tem que ter braço pra segurar essa moto, hein? Tem que ter braço pra segurar ela, tio. Tem que segurar. Tem que segurar, senão o negócio você cai dela, tio. Ela é muito rápida, mano. Nossa, pra andar dentro da cidade o bagulhão... E aí, viu? Nós vamos ajeitando-se. Oi? 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 Uh! Aí sim, moleque! Tem que ver, ele deu um esticado, né, mano? Dá um calafrio ver minha moto sofrendo. E outra coisa dessas motos... Tá vendo a rotatória, galera? Se eu abrir a mão na rotatória aqui, é um tombo. Porque ela sai a traseira. Sai a traseira na hora. É, se dá a mão e pedir pra cair no bagulho. Deu a mão e já era. É muito apelão, velho. É muito apelão mesmo. Se acelera, sai empinando, velho. Olha! Ó! Vocês viram? Tá maluco, tio. Eu se mato com um bagulho desse. Não serve pra mim essa moto. A moto é foda. Mas não serve pra mim. Ó! É eu andar com uma moto dessa, eu vou preso, filho. Eu vou preso. É louco. Eu vou ficar empinando que nem louco, mano. O bagulho é zica demais, velho. Ó! Ó! Viu, rapaziada? Como assim, mano? Como assim, louco, o bagulho sai desse jeito? Como assim? Não entendi não, produção. Me explica. Me explica que eu tô perdido. Tô perdido, produção. Não entendi foi nada. Mano do céu! Meu Deus! Vamos encostar aqui no posto? Vocês viram que, tipo assim, você dá a mão, ela já sai levantando. Você pegou e dá um toque no acelerador, ela já sai levantando. Mano, ela empina muito fácil essa moto. É igual eu falei ali no vídeo, essa moto ela não serve pra ser primeira moto. E mal é má segunda moto também, tá? Porque do jeito que é aquilo ali, velho, pra derrubar é muito fácil. Mas de resto, galera, MT-09 é top demais. Então a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece, deixa o like. Comenta aqui abaixo que eu vou estar lendo tudo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que está me acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis! Valeu! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí